A reforma no campo de futebol de Lerroville. Os moradores do distrito estão vibrando com o que está acontecendo ali no distrito. O alambrado já foi instalado e a iluminação está quase finalizada. A próxima etapa será a reforma do gramado. Os trabalhadores que estão se deslocando de Londrina para o distrito executam esta reforma e acreditam que, uma vez concluída, o campo estará em condições de receber disputas de campeonatos. Lerroville já tem um time de futebol que disputava o campeonato amador. Como o time foi desfeito, a escola deve usar esta estrutura para poder treinar e aproveitar este local muito bacana para as atividades. O campo de futebol de Lerroville, que já foi um terrão danado, está sendo revitalizado pela Prefeitura Municipal de Londrina E a Londrina Iluminação é a responsável por fazer toda a iluminação do local? Isso mesmo, Camargo. A gente está fazendo toda a iluminação do campo. Foi uma solicitação também da Prefeitura, né? Para que o campo possa ser usado não somente para ele, mas também à noite. É um campo que está sendo todo revitalizado. É um campo grande, está ficando muito bonito. E a iluminação vem para ajudar e embelezar o local e dando uso também em outros horários. O gramado também vai ser mexido ali, né? É, eles vão mexer em tudo, né? No entorno, no gramado, né? Estão fazendo a revitalização completa. Vai deixar o campo de futebol em condições. Isso, vai deixar em condições de uso, né? Para que as pessoas possam usufruir do local. Você estava me falando que a iluminação que vocês estão colocando lá é uma iluminação de profissional, né? Sim, é uma iluminação profissional. A gente faz todas as simulações aqui dentro para depois a gente levar lá para o campo, testar. São muitos projetores, projetores de LED de última geração que a gente comprou. Vão ser mais de 80 projetores instalados lá. Então, é para ficar uma iluminação top de linha. Se o centroavante errar o gol, é porque é grosso mesmo. É. É que vai estar enxergando. Aí é complicado, né? Porque assim, a gente também faz todo um trabalho de ajuste depois desses refletores, né? Depois de instalado, a gente vai lá, ajusta para ficar a melhor iluminação possível. A gente tem equipamentos para testar os pontos escuros, se por acaso ocorrer algum ponto escuro e adicionar mais iluminação, se for o caso. Para que o campo fique completamente em condições de uso à noite e com uma iluminação profissional. Dá para disputar campeonato. Dá para disputar tranquilamente campeonato lá, inclusive campeonatos amadores e até alguns jogos maiores que atraem mais pessoas. Existem algumas dificuldades para vocês, né? Por exemplo, caminhão, não dá para entrar qualquer caminhão, né? É. Devido à localidade, é um local muito longe. Tem mais de 50 quilômetros, né? Então, a demanda logística é muito grande, né? O local lá também, a gente não consegue entrar com um caminhão muito grande justamente para não prejudicar o campo, para não prejudicar toda a parte que vai ser usada depois, porque o caminhão afunda, é pesado. Então, a gente tem que usar um caminhão menor. Os postes que a gente está utilizando lá não são postes de concreto, são postes de aço galvanizado, que eles duram mais de 50 anos. Então, são postes que demandam um pouco mais de cuidado para ser colocado. Então, são todos materiais de primeira, mas que demandam um tempo maior técnico para serem instalados. A revitalização completa tem prazo já determinado. E a iluminação, quando é que acaba? A iluminação, a gente tem previsão de mais duas semanas estar terminando para o lá, né? A gente já fez mais de 60% do campo, toda a infraestrutura elétrica já está pronta. Agora, a gente precisa terminar de colocar os postes com os refletores. Como a logística é um pouco difícil, a gente tem esse tempo para terminar, mas logo mais a gente vai estar terminando esse campo. Entrega esse ano, hein? Opa, entrega esse ano, hein?